Com a palavra, a senhora Presidenta da República. Eu queria fazer uma saudação especial para o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E dizer para todos vocês, eu tenho certeza que para vocês também, para mim, é uma honra que seja nesse momento que, pela primeira vez, o nosso querido presidente Lula volta ao Palácio do Planalto. Nós, de fato, somos, com o passar do tempo, sabe, Raup? A gente fica um bando de chorões. Mas, o ministro Haddad quase chorou praticamente, o ministro Mercadante. Eu também posso ser obrigada por não conter as lágrimas a chorar. Aliás, o presidente Lula sempre disse para mim, pode chorar que não faz mal nenhum. Bom, então, eu queria dizer para vocês que, para mim, é uma honra receber o presidente Lula aqui. E quero também dizer que ontem nós comemoramos um milhão, mais de um milhão, mas nós atingimos um milhão de bolsas concedidas do ProUni. Lamento que essa cerimônia também não tenha tido lugar hoje, porque a pessoa que tinha de comemorar isso era o presidente Lula, grande responsável por esse imenso esforço que foi mudar a trajetória e a história da educação brasileira. Cumprimento também o vice-presidente da República, Michel Temer, o nosso José Sarney, ex-presidente da República também e presidente do Senado Federal. Cumprimento as senhoras e os senhores embaixadores, acreditados juntos ao governo. Dirijo um cumprimento especial ao Fernando Haddad, ao Aloysio Mercadante e ao Marco Antônio Raup. A todos eles que fazem parte do processo de transmissão de cargos, de despedida, eu quero dirigir também uma homenagem especial. Queria agradecer a ministra-chefe da Casa Civil, Gleici Hoffman, ao ministro José Eduardo Cardoso, a todos os membros do meu governo, Brigadeiro Junit Saito, Antônio Patriota, Guido Mântega, Paulo Sérgio Passos, Ana de Holanda, Paulo Roberto, do Santos Pinto, Interino do Trabalho, Carlos Gabbas, Interino da Previdência, Tereza Campello do Desenvolvimento Social, Alexandre Padilha, Fernando Pimentel, Miriam Belchor, Paulo Bernardo, Isabela Teixeira, Gastão Dias Vieira, Fernando Bezerra Coelho, Afonso Florenci, Mário Nego Monte, Luiz Sérgio, Gilberto Carvalho, General José Elito Siqueira, Luiz Inácio Adams, Jorge Age, Ideli Salvate, Alexandre Tombini, Helena Chagas, Luísa Bairros, Irine Lopes, Maria do Rosário, Leônidas, Cristino, Wagner Bittencourt. A todos eles, eu agradeço a presença nesse ato. Agradeço porque é um ato, para nós, muito importante. Ao longo da minha fala, eu vou explicar para vocês, porque esse é um dos atos mais importantes do meu governo. Queria também cumprimentar os comandantes militares, Almirante Júlio Soares de Moura Neto, aqui presente, General Carlos Denardi. Queria cumprimentar os governadores aqui presentes e as governadoras, Jacques Wagner, da Bahia, Agnello Rossi, do Distrito Federal, Marconi Perilo, de Goiás, Teutônio Vilela Filho, de Alagoas, e a nossa governadora, Rosalba Ciarlini, do Rio Grande do Norte. Queria cumprimentar os senadores aqui presentes e as senhoras e os senhores deputados federais que aqui hoje comparecem, eu acho que dando uma especial dimensão a essa cerimônia. Cumprimentar também todos os presidentes de partido aqui presentes, os prefeitos e as prefeitas e as lideranças políticas, todos os profissionais da educação, reitores, professores, funcionários do Ministério de Educação e Cultura, todos os profissionais também cientistas e funcionários do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. Queria cumprimentar aqui os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. E cumprimentar todos vocês que estão aqui hoje. Para o meu governo, essa é uma cerimônia especial, porque nós sabemos o que significa a educação e a ciência, tecnologia e inovação na trajetória do nosso governo. Significa muito. Por quê? Porque, na verdade, o grande instrumento de construção do futuro desse país passa necessariamente por, no presente, nós ampliarmos as oportunidades e a qualidade da educação e assegurarmos que o Brasil seja capaz de produzir ciência, seja capaz de produzir tecnologia e seja capaz de inovar. Nós somos um país num momento muito especial. Recebemos esse momento especial do presidente Lula que mudou de forma significativa a qualidade do desenvolvimento econômico aqui no Brasil. Nós vínhamos de um processo que tinha sido, nos últimos anos, extremamente excludente. Esse processo se caracterizava pela dificuldade do país de se desenvolver aceleradamente, pela dificuldade de gerar emprego e pela dificuldade de distribuir renda. A grande mudança introduzida pelo presidente Lula, porque aqui hoje nós estamos celebrando, nós estamos fazendo uma transmissão de cargo e uma despedida e um casamento, o casamento entre a educação e ciência e tecnologia, mais uma vez. Mas eu acho que a grande característica do projeto que eu dou continuidade e que o presidente Lula colocou em prática é o fato de nós termos de dar conta de atividades tão complexas quanto melhorar a qualidade de vida da população brasileira através da distribuição de renda e da elevação de milhões de pessoas à condição de classe média, de um lado e de outro buscar através da educação, da ciência e tecnologia e da inovação fazer com que o nosso país consiga chegar o mais rápido possível a aquelas produções científicas, a economia do conhecimento e a capacidade de agregar valor à sua produção. Então, são dois momentos diferentes na história do desenvolvimento dos países que nós tivemos de dar conta simultaneamente. Nós não tínhamos de dar conta só da eliminação da pobreza. Ao mesmo tempo que nós tratávamos de coisas absurdamente e inexplicavelmente ausentes da pauta brasileira, que era o fato de que não se considerava estratégia de desenvolvimento tirar as pessoas da miséria, não se considerava estratégia de desenvolvimento eliminar um certo nível de diferença de renda absolutamente extraordinário que tornava o Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Sabendo que havia conhecimento, tecnologia e capacidade desse país de fazer essa transformação, nós tínhamos de dar conta de outro desafio que era elevar o nível de conhecimento da nossa população para sermos capazes de gerar uma massa crítica que produz ciência, que produz tecnologia, e que produz inovação. Isso é o que nós estamos aqui reconhecendo ao ver esse casamento entre educação e ciência e tecnologia e ter a honra de ter a presença do presidente Lula. Por que, presidente Lula? Nós temos de reconhecer de público que a estratégia de colocar a educação da creche ao pós-graduação foi instituída pelo senhor. E é estranho que nesse país precisou de vir um retirante do Nordeste parar lá em Santos e depois chegar em São Paulo e depois ir para São Bernardo e que não tinha curso universitário para perceber que para educar bem uma criança, para educar bem um jovem você precisa de professor universitário bem formado porque senão a sua educação não é de qualidade. Que precisou que uma coisa que o presidente sempre falou que o vice e o presidente os dois não tivessem diploma que país estranho é esse que precisou disso para ter agora um salto e um compromisso nosso com a educação. Um salto porque nós mudamos de patamar nós recuperamos a educação universitária às universidades sucateadas. Nós enfatizamos que não teria educação básica de qualidade sem universidade valorizada e sem professor valorizado. Nós reconhecemos a importância na questão da desigualdade racial de criança ser tratada como centro do problema porque uma criança de zero a três anos que não tem os mesmos estímulos que uma criança onde a família tem mais posses quando a família tem mais posses essa criança tem mais oportunidades. e aí eu acredito que unindo essas duas esses dois grandes eixos o eixo da desigualdade social e o eixo da transformação do país tem uma palavra que é uma palavra que não é mágica ela tem de ser construída que é a palavra oportunidade porque oportunidade é oportunidade que se tem quando se dá o Bolsa Família é oportunidade que se tem quando se cria o Minha Casa Minha Vida é oportunidade que se dá agora a grande oportunidade é a frase que eu ouvi ontem quando eu cheguei ali perto da imprensa e tinha uma porção de jovens mulheres e homens que tinham acabado que tinham formado na Universidade de Brasília através do ProUni em Medicina e uma menina chega para mim e diz aqui eu aqui sou a filha da lavadeira que virou médica essa frase a filha da lavadeira que virou médica é o que nós queremos construir enquanto oportunidade para esse país eu estive no governo do presidente Lula como ministra chefe da Casa Civil e me lembro perfeitamente que discuti com o presidente a criação e a interiorização de universidades a criação de escolas técnicas e a criação de institutos federais de tecnologia era a coisa mais fácil que tinha porque sempre a porta para o Fernando Haddad estava aberta sempre não tinha limite para investimento e nós Casa Civil Fazenda e Planejamento tínhamos de nos conformar porque era assim a regra do jogo eu quero informar ao Guido que eu aprendi muito com o presidente Lula eu também quero deixar claro que nesta área e para este casamento entre educação ciência tecnologia e informação eu continuo o mesmo projeto eu sei que é isso que transformará o Brasil o Brasil é um país especial muito especial nós temos imensas riquezas nós temos nós temos petróleo os países que tem petróleo geralmente eles tem uma renda excedente que permite que eles acelerem o crescimento e nós temos de acelerar o crescimento esse país tem minério de ferro tem uma agricultura altamente competitiva porque incorporou tecnologia esse país tem uma indústria sofisticada e uma grande capacidade de sobrevivência porque resistiu a todos os planos econômicos que se tem notícia enfim esse é um país que tem uma classe trabalhadora que vários empresários está aqui o Gerdau que sempre me disse a capacidade do trabalhador brasileiro a esperteza a dedicação ao trabalho torna a nossa indústria bastante competitiva não é verdade que somos um povo que não temos vocação para o trabalho mas tem uma coisa que é a coisa mais importante que o Brasil tem nós temos uma população grande de 200 milhões mas nós não temos dentro dessa população divisão de casta nós não temos várias línguas e nós temos todas as condições dada essa riqueza desse país de sermos capazes de transformar isso num dos países com maior projeção internacional eu não estou falando de lugar na escala eu acho lugar na escala interessante mas não resolve muita coisa lugar na escala se é primeiro segundo terceiro ou quarto ou quinto nós estamos entre os grandes países e depende de nós depende de vocês aqui depende do Aluísio Mercadante e do Raup serem capazes de transformar esta esse potencial essas condições objetivas essa conquista da história do Brasil porque a indústria a agricultura os serviços tudo isso isso é conquista de um período histórico transformar isso no verdadeiro na verdadeira capacidade de transformação que é a qualidade e a formação da sua população nós nós só daremos o salto se ampliarmos cada vez mais esse legado que o presidente Lula nos deixou na área da educação nós vamos ter de além muito além sempre além e eu acho que esse é o legado e para a gente honrá-lo tem de termos de avançar também no que se refere a ciência e tecnologia nós em algumas áreas já temos grande capacidade nós somos um dos poucos países que perfura petróleo em grandes profundidades com temperaturas extremas e uma pressão muito elevada temos tecnologia para isso e não tomamos essa tecnologia emprestada de ninguém nós não foi por transferência de tecnologia pode ter sido por transferência de conhecimento mas transferência de conhecimento aplicada no Brasil criada no Brasil e feita no Brasil porque só assim se incorpora de fato e cria tecnologia nós temos na área na área dos alimentos da produção alimentar também alta tecnologia o que nós queremos é sermos capazes de desenvolver tudo aquilo que podemos desenvolver e aí não é só aquilo que pode ser produzido no Brasil tem de ser produzido no Brasil mas é também não é nenhum by America apenas ou by compre francês como é o caso que está acontecendo na França na disputa presidencial hoje mas é sobretudo uma produza Brasil produza Brasil no ciência de ciência e tecnologia de produção local com trabalhadores brasileiros nós temos condição de ter tecnologia competitiva de ter tecnologia que ocupe o mercado internacional depende da capacidade que nós tivermos não só de ampliar a educação mas de garantir que a educação seja de qualidade daí ela tem de ser da creche ao pós-graduação senão ela não é de qualidade por isso eu queria reconhecer no Fernando Haddad um grande ministro da educação não apenas porque eu vi o trabalho dele quando eu participei como ministra-chefe da casa civil do governo do presidente Lula mas também pela experiência que eu tenho no governo porque colocar colocar como diz o Aloysio Mercadante em pé o Pronatec garantir que ele seja executado e acompanhado até a nona casa desse mal é difícil é difícil e eu acho que é importante que vocês saibam que isso nós fizemos com o Pronatec não é trivial nenhum nenhum projeto é trivial por isso que ontem eu defendi o Enem sabe por que que eu defendi o Enem aqui a partir de uma pergunta me dirigida pelos jornalistas por que eu estou fazendo estou vendo o ProUni crescer estamos fazendo ciência sem fronteira que também tem de ficar em pé tem de ser entregue tem de ter controle até a nona casa desse mal por que como é que eu garanto o acesso democrático a esses programas como é que eu posso garantir o acesso democrático a universidade ao ProUni ao ciência sem fronteira sem o Enem o que que eu farei como é que seria a modelagem dos programas educacionais sem o Enem isso mostra a importância do Enem agora como eu reconheci para a imprensa projeto é que nem criança se você não acompanhar ele não melhora ele não tem toda a sua potencialidade você tem de mudar o que está errado esta parte do processo é absolutamente virtuosa nenhum de nós é soberbo de achar que um projeto que se faz ele nasce perfeito ele precisa do teste da realidade ele precisa da tentativa e erro agora há que reconhecer que para um processo que abrange milhões de pessoas é inevitável que nos primeiros tempos você tenha alguns desvios e esses desvios nós temos a humildade de reconhecer e de corrigir porque quem não é capaz de fazer isto não faz uma boa gestão e aqui eu quero reconhecer que o Fernando é capaz de fazer isto nós somos um governo de homens e mulheres portanto um governo passível de cometer suas falhas a nossa a nossa o nosso compromisso a nossa atitude é uma atitude de procurar o melhor projeto garantir que ele seja que ele seja executado e sobretudo garantir que ele atenda seus compromissos um projeto que não de educação que não tiver compromisso com a educação de quem é mais rico médio ou mais pobre não é um projeto de educação para esse país e é isso que o Enem fez o Enem criou uma régua que garante que eu possa hoje colocar não é transformar alunos do ensino do ensino público médio na universidade ou no ProUni nem tampouco só colocar esses alunos no ProUni e formar médicos isso é muito importante mas nós queremos mais nós queremos que esses alunos vão estudar nas maiores universidades do mundo para isso nós iremos escolher estudantes do ProUni que tem nota superior a 600 no Enem se não tivesse esses alunos com nota superior a 600 como é que eu escolhia eu pegava no vestibular com critérios absolutamente díspares sem igualdades e com assimetrias como é que eu faria então eu quero só alertar isso porque fazer a defesa do Enem eu não estou aqui fazendo a defesa do Enem por nenhum princípio de teimosia mas é porque ao fazê-lo eu estou defendendo o ProUni estou defendendo o ReUni estou defendendo Ciências Sem Fronteiras agora podem ter certeza que nós faremos tudo para cada vez melhorar mais o Enem tudo o possível e o impossível meu governo fará para melhorar o Enem posto que ele é um instrumento de acesso democrático à educação de garantia de estímulo para os estudantes e os jovens brasileiros saberem olha é importante ter boa nota quem tem boa nota tem mais oportunidade isso é fundamental para esse país democracia não significa que nós não premiaremos o mérito nós vamos premiar o mérito mas democracia significa no que se refere à educação acesso à oportunidade eu queria dizer que eu tenho extrema segurança das escolhas que estão sendo apresentadas para vocês eu convivi no último ano intensamente com o ministro Mercadante posso assegurar para vocês que o ministro Mercadante além do talento que vocês conhecem como senador tem um que estava escondido que o ministro Mercadante é um excelente gestor além disso ele é obstinado e obcecado pelo que faz isso é essencial para se fazer um governo é necessário que a gente não desista e que a gente procure o melhor possível acho que em tudo que se faz isso é imprescindível queria dizer também que é mérito deste casamento entre o Mercadante e o Paulo Haddad Paulo, desculpa e o Fernando Haddad é mérito dele desse casamento o Ciências Sem Fronteiras e mérito por quê? porque foi necessário a junção dos dois para que a gente pudesse fazer isso e é essencial para o Brasil porque faz parte daquilo que se chama como conseguir encurtar o caminho para a inovação além disso eu queria destacar o nosso cientista matemático Marco Antônio Raup ele é uma pessoa que sai da comunidade científica o Brasil precisa também de fazer outro casamento hoje eu estou muito casadoira fazer outro casamento entre a empresa e a universidade entre o centro tecnológico a empresa e a universidade não há nem transferência de tecnologia quando você não tem empresa capacitada para absorver empresa privada empresa pública há que ter uma empresa e não tenha um instituto tecnológico e uma rede de pesquisa científica ninguém transfere tecnologia ninguém absorve tecnologia sem essa parceria todas as experiências que nós tivemos no governo quando a gente busca forçar a absorção de tecnologia exige essa parceria e aí eu tenho certeza que o mercadante e o Raup o Raup e o mercadante serão capazes de fazer isso até porque vários projetos de linha de frente na área de pesquisa estavam em andamento dentro do MCT dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia acompanhados pelo Raup na verdade podem ter certeza não tem solução de continuidade não tem interrupção nessa transmissão de carro finalmente eu queria dizer que eu fico ao mesmo tempo feliz porque sempre que uma pessoa talentosa vai enfrentar um desafio a gente tem que ficar feliz por ela porque ela está indo sempre além do seu momento e isso é fundamental nenhum de nós pode ficar onde está tendo a ir além do seu momento então cumprimento Fernando Haddad fico feliz por ele ao mesmo tempo fico infeliz porque trata-se de um excepcional gestor público de um grande educador e além disso de um amigo querido quero dizer para o Fernando Haddad que despede hoje de nós que eu lamento muito não poder contar com ele mas tenho certeza que ele pode saber que o Heloísio Mercadante vai estar à altura e espero impulsionar o Heloísio Mercadante para ficar um pouquinho mais alto e tenho certeza também que o Raup vai fazer a mesma coisa no MCTI finalmente eu agradeço mais uma vez a presença do nosso inesquecível presidente Lula e agradeço a ele por ter vindo está encerrada esta cerimônia senhoras e senhores sua atenção por favor pedimos a todos que permaneçam em seus lugares até a saída da senhora presidenta da república e do senhor presidente Lula você acompanhou a cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff deu posse a Heloísio Mercadante no Ministério da Educação e Marco Antônio Raup na pasta da Ciência e Tecnologia na despedida como ministro da Educação Fernando Haddad destacou a gestão do ex-presidente Lula e elogiou a presidenta Dilma Rousseff destacando o esforço em prol da educação no Brasil Haddad encerrou o discurso desejando sorte ao substituto e disse esperar que com a nova gestão a educação avance ainda mais e diminua a dívida do Estado brasileiro sobretudo com os mais humildes Aluísio Mercadante destacou igualmente o esforço que o país vem empenhando no desenvolvimento através da educação da ciência e da tecnologia Marco Antônio Raup se comprometeu em manter os projetos encaminhados por Mercadante continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal e até a próxima e até a próxima e até a próxima